E aí rapaziada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores jogadores até 100k. Eu sei que não são os melhores jogadores, porque custam menos de 100 mil, né? Então vai ser ali aqueles jogadores mais limitados, mas temos jogadores bons aqui, tá? Então, você que tá começando agora, tem ali aqueles 100k ali suados, guardados, e você quer comprar no jogador, vou trazer várias opções aqui pra vocês. É claro que tem outras aí que não podem estar presentes, por exemplo, o Neymar da vida. O Neymar não vai estar nessa lista aqui, mas é um cara que você pode comprar por esse valor, tá? Então, é apenas uma sugestão pra vocês, mas bora lá para o vídeo. Então rapaziada, começando aqui com o Van Basten. O Van Basten é uma carta que, assim como o Papin, por exemplo, um Forlan, um Orientes, é um cara que só vai conseguir chutar, mas o Van Basten tem um drible um pouco mais alto ali, mas o Van Basten não perde gol. O Van Basten tem um chute melhor do que o Klaivert, por exemplo, que está aí do lado, que é uma carta mais completa, uma carta com mais passe, ele tem mais físico, ele tem mais pace. O chute é praticamente igual, mas sim, o Van Basten é melhor no chute do que o Klaivert. O Klaivert é uma carta mais completa, se eu não me engano, ele é 5 de perna ruim. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. O Close também é uma carta que é bem igual à do Klaivert, como vocês podem ver aí. Então, todas essas cartas têm algum problema. Todas as cartas de hoje você vai sentir um problema, ou não tem 5 de perna ruim, ou não tem 5 de drible, ou falta pace, ou falta alguma coisinha. É por isso que elas acabam valendo um pouco menos, tá? Mas são cartas boas. O do Close, pô, 90 de pace, 98 de chute... Nossa, 90 de pace, 90 de chute, perdão. 78 de pace, dá pra jogar tranquilamente com elas ali, tá, rapaziada? Então, são cartas boas, sim. Principalmente essa do Rush, na minha opinião, de todas que a gente viu até agora, a do Rush é uma das mais interessantes, porque ela tem 5 de drible, tá? Ela é bem parecida com a do Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Cara que chuta muito bem, pace razoável, drible razoável, 83 de físico. Uma carta bem interessante. Esse cara que eu vou mostrar pra vocês agora, o Miller, é muito bom. Bom, eu prefiro a carta Baby dele, que eu coloquei nessa lista aí também. Mas é uma carta muito interessante, essa mid dele é um pouco mais lenta. Mas esse cara não perde gol de jeito nenhum. É muito pulgado esse Miller, rapaziada. Muito pulgado mesmo. Vale muito a pena você que precisa de um atacante. Ele é 4x4, diferente do Van Basten, por exemplo. Ele é um dos melhores dessa lista até o momento. Temos o Cacilhas aí, que por causa da sua altura, ele é meio baixinho ali. Baixinho não, né? Baixinho para um goleiro, né? Então, ele é um pouco baixo para um goleiro, isso daí acaba afetando ele ninguém. Mas, estatisticamente, essa é uma carta fantástica do Cacilhas. Temos esse An, esse En, que é uma carta aí muito, muito completa. Tem chute, tem passe, tem um pouco de drible ali. 83 de pace, 85 de defesa, 87 de físico. Olha, como o volante não tem o que reclamar desse cara aqui. É claro que ele não é o mais completo de todos. Lógico que não, né? Ele custa menos de 100 mil. Claro que a carta Prime, a Footbirth, eles são bem melhores. Mas, é uma carta interessante aí para você que está começando agora, né, rapaziada? Então, estou com a camiseta até do Código. Inclusive, aproveitar para falar para vocês, ó. Tem um canal de Código, se vocês quiserem se inscrever lá, rapaziada. Eu chamo Luiz Baldock, que é o meu nome aí. Mas, enfim, muito obrigado aí pelo apoio que vocês têm dado no canal. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. É de graça, eu agradeço pelo apoio de vocês. Então, rapaziada, o Bruno Fernandes, não, Bruno Guimarães, ele é um cara muito bom ali, tá? Muito bom mesmo. Essa carta aqui dele, se eu não me engano, é 5-5. Se eu estiver enganado ali, qualquer coisa, vocês me corrijam. É 5-3, eu não lembro exatamente, mas ele é muito bom, tá? Essa carta aqui é muito, muito boa. Tanto como o volante, como o segundo volante ali. Eu sei que ele tem 5 de alguma coisa. Não sei se de perna ruim ou de drible. Ele é muito bom, tá? Vale muito a pena vocês testarem esse Bruno Guimarães aí. Você que tem um time da Premier League ou um time com brasileiros. Coloquei o Kohler aqui embaixo que ele tem um pouco menos de pace. Mas, se você colocar um sombra ali, já ajuda bastante. Coloca ele junto com o zagueiro rápido. Pega aquele zagueiro bem rápido que vocês têm aí, rapaziada. E coloca junto com o Kohler, por exemplo. Ele vai ficar ali postado na zaga enquanto o outro corre pra ele e tal. Assim que ele estiver no um contra um, o Kohler pode fazer a diferença. Você pode pegar o Van Dijk, por exemplo. Temos o Kalulu, o Koulibaly. Tem o Kimpembe, o Varane. Que são zagueiros muito bons que não estão nessa lista também, tá, rapaziada? Porque não coube todo mundo, tá? E, mais uma vez, eu falei pra vocês. Se vocês quiserem uma carta boa no ataque, ele pode comprar no Neymar. Fechou? Eu uso ele até hoje no meu time. Temos aqui o Zanetti. O Zanetti como meio campo, tá? Não como lateral. Esse Zanetti como meio campo, ele joga muito bem. Não usem na lateral. No lateral, ele não vai jogar bem. Mas, de meio campo ali, às vezes, como um volante, ele vai fazer o seu serviço. E, agora, temos o Ferdinand. Que, essa carta aqui, eu acho que é uma das piores que ele tem. Se eu não me engano, a Baby é até mais rápida. E joga um pouco melhor do que essa daí. Mas, é uma opção boa para vocês que querem comprar um jogador de até 100 mil coins. Continuando a nossa lista aqui, temos o Koundé. O Koundé que dá link com o Dembélé. O Dembélé também é um cara que poderia estar nessa lista aqui. Ele é 5'5, o Dembélé informe. Se você está procurando um Hyperlink aí, ó. Dembélé e Koundé pode ser uma boa opção. Temos o Vard, por exemplo, também. Que é o atacante lá, né? Aquela carta laranja dele lá também é bem interessante. Eu sei que ele é barato. Temos o Havertz, tá? Estou lembrando os jogadores aqui que estou falando para vocês. Temos o Miller que eu falei para vocês, ó. O Miller Baby é melhor do que a carta mid dele. Por causa daqui, ó. Do seu pace. O pace dele é melhor do que a carta mid. Então, essa carta é mais cara que a mid. Eu recomendo mais essa daqui do que a que eu falei para vocês, tá? O Van Basten, a carta dele, se eu não me engano, o Footbirthday. Ela é... Eu não sei se é o Footbirthday ou o Foot Titans lá. Ela custa 125 mil, tá? É bem próximo desse valor. Tem alguns outros jogadores também que são bem interessantes, como o Di Natalio. O próprio Marquisio também são bons jogadores que vocês podem estar utilizando. Temos o Rui Bosta, né? O Rui Bosta. É muito ruim essa carta aqui, mas parece que o valor é boa, né? Custando ali mais ou menos 100k. Essa carta é interessante. Se eu não me engano, tem 5 de drible. Tem o Nakato também, que é uma carta bem parecida com a do Rui Costa. E temos o Ricardo Carvalho, que é muito boa, tá? Essa carta aqui é muito completa. Mesmo ela tendo um pouco menos de Pense físico, ela é muito boa. Esse Atal é fantástico, tá? Esse Atal aqui, ele é muito bom mesmo. Você joga com ele de meio... Eu acho que é a melhor carta, mais completa que a gente viu até agora. Esse Atal é uma carta muito boa como lateral direito ali da Ligue 1, tá? Esse aqui vale muito a pena, ó. Muito a pena mesmo, tá? Essa é a melhor carta até agora que eu mostrei pra vocês. Temos o Konatek, que também é muito bugado. Melhor do que o Kohler, melhor do que o Ferdinand, melhor do que o Ricardo Carvalho. Melhor do que o Koundé. Esse Konatek é o melhor zagueiro que eu mostrei pra vocês até agora. O Córdoba, estatisticamente, ele é perfeito. Por que ele é tão barato? Nossa, olha as estatísticas desse cara. Ó, olha o tamanho do Córdoba. É bem baixinho, cara. O Córdoba é muito baixinho. Ele é bom pra tirar a bola ali e tal, mas no escanteio, esse cara vai ficar para trás. Você pega o Cristiano Ronaldo contra ele ali, ó. Acabou, rapaziada. Um Peter Crouch, então... Aí lascou de vez, rapaziada. Então eu prefiro, por exemplo, colocar um Konatek do que um Córdoba, tá? Então vamos continuar aqui falando. E Cristiano Ronaldo, nada mais justo do que colocar o Ronaldão aqui, né? O nosso penal do Cristiano Ronaldo. Um cara que eu gosto muito e... Mano, eu tenho... Dá um prazer jogar com essa carta, cara. Sei lá. Ela não é a melhor que tem, mas se você fazer o gol e o cara comemorar daquele jeito que ele comemora, é muito satisfatório, cara. Sério, o Cristiano Ronaldo ainda chuta muito bem. Ainda é uma carta bem divertida se jogar ali no FIFA. Espero que no FIFA que vem, né? No EA FC 24 ainda esteja boa, né, rapaziada? O que eu acho muito difícil. Temos o Drogba. Também é uma carta interessante. Eu iria de Cristiano Ronaldo. Que é uma carta muito boa do Kiewer. Bem barata, aproveitem. Lacazette para linkar ali com o Neymar e o Atal. Até mesmo o Konaté, por ser francês. Olha aí, uma carta perfeita para vocês com 5 de drible. Muito boa. E para finalizar, o Rafa Marques. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado pelo apoio. É nóis. E até o próximo vídeo.